Olá, sejam muito bem-vindos a mais um blog de português para o terceiro e quarto dos anos aqui no nosso estudo em casa. Eu sou a professora Isa e vou estar aqui a acompanhar-te hoje. Prontos para começar? Sim? Ótimo, eu ia perguntar pelos sorrisos, mas já percebi que eles estão todos apostos desse lado e então, esses apostos desse lado e deste lado, o meu, sempre apostos para vós. Vamos conhecer o nosso plano. Hoje vamos continuar a trabalhar um bocadinho a obra que vos dei a conhecer no bloco anterior, não sei se assististe ou tiveste oportunidade de assistir, que se chama A Quinta de Valflores, O Segredo das Abóboras de Cristina Costa. E nós fizemos, conhecemos a história, tivemos então a descobrir algumas coisas sobre monumentos, sobre património que pode existir nas nossas localidades e eu gostei muito destas imagens que aqui estavam e pensei, nós já trabalhámos o texto descritivo, mas os nossos blocos tiveram mais a ver com a parte de como fazer a interpretação de forma correta. Pensei, que tal trabalharmos aqui a parte da escrita e aproveitarmos e fazermos o quê? Uma revisão que é sempre importante. E é isso que hoje vamos fazer. Vamos aproveitar algumas imagens e vamos relembrar como se escreve os aspectos que são importantes para nós fazermos de uma forma correta e vocês também com alguma segurança desse lado, a escrita de um texto descritivo. E é isso que vamos começar por fazer. Mas antes, para os adultos jovens e os jovens adultos que nos acompanham aqui no bloco, não se zangarem comigo. Em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos então os domínios da oralidade, da leitura, da iniciação à educação literária e também da escrita. Certo? Jovens adultos, adultos jovens. E agora vamos fazer o quê? Agora nós novamente vamos confirmar que temos todo o material que é necessário. E então, vamos confirmar que vocês têm convosco o lápis bem afiado, a borracha. Já percebi que alguns de vocês hoje estão a preferir caneta. Não há problema. Folha ou caderno. E sabem que eu costumo pedir-vos isto, o quê? O dicionário. Para podermos o quê? Ter acesso a mais vocabulário. Podermos ir procurar vocabulário diferente, ou seja, até inclusivamente sinónimos de algumas palavras. Para não estarmos a fazer o quê? Sempre a repetir as mesmas palavras e o nosso texto ficar mais rico e que é também um pouquinho melhor. E vamos então começar aqui o nosso texto descritivo. Vou só posar aqui o nosso livro, que temos que tratar com muito respeito. E vamos começar então com o texto descritivo. E comece então com esta primeira ilustração que retirámos da obra que já te referi. Temos então aqui a imagem. Esta imagem o que tem? Temos o quê? Temos alguns pormenores. Uns em que estão mais perto e outros em que podemos observar mais longe. Fazendo então a observação, temos uma menina que está de costas à janela e que está a observar a paisagem que consegue através deste local. E temos então o quê? Temos algumas elevações, correto? Vemos também ao longe, parece até pequenino, não é? O quê? Uma casa muito antiga, nós conhecemos a história, sabemos o que é, mas não vamos já começar a falar nisso. Mas temos outros pormenores. Temos aqui um curso de água, temos algumas o quê? Algumas ervas ou arbustos, não é? E temos também, depois, do lado direito da menina, o quê? Algumas árvores. Se vocês fizerem uma primeira observação, o que é que nós nos apercebemos? Temos perto aquelas imagens que estão mais próximas da figura, ou seja, mais próximas da janela, parecem-nos o quê? Maiores. As outras parecem-nos muito mais pequenas. Se nós utilizarmos como ponto de referência aquela casa que está lá mais ao longe e que nos parecem muito pequenina, nós sabemos que, à partida, as ervas e até muitas vezes as árvores não são maiores do que as casas, não é? Ora, isto tem a ver com o quê? Com os planos da imagem. Então, vamos organizar aqui as nossas ideias. Vou então ler-vos este pequeno excerto que retirei da obra. Nós fizemos aqui a nossa primeira compreensão e observação e agora vamos aqui ler como a autora, na obra, fez esta descrição da mesma imagem que nós conhecemos anteriormente. A menina olhava à paisagem da janela que todos os dias se abria sobre um vale imenso. Se estendia até ao rio, coberto de mato bravo e por um canavial que percorria as margens de uma ribeira. Para lá da ribeira, podia ver-se aquilo que eram os restos mortais de um edifício muito, mesmo muito antigo, e uma oliveira, também ela desgastada pelo passar dos anos. Nós fizemos uma primeira observação, não é? Não utilizámos o quê? Tantos adjetivos, correto? Mas aqui eles são utilizados. Então, vamos aqui pensar. Se eles aqui são utilizados, será que é correto? No texto descritivo, nós utilizarmos adjetivos? Não diz já a tua resposta. Vamos então aqui organizar as nossas ideias. Então, o texto descritivo tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo que ele tem? O seu objetivo é descrever um espaço, uma personagem ou até um objeto. Esta descrição deve ser feita do geral para o particular. E mais de seguida já vamos fazer aqui, vamos fazer neste primeiro exercício, vamos conseguir perceber esta questão com o mais promenor. Ora, o que é que utiliza o nosso texto descritivo? Lembram-se que coloquei a questão dos adjetivos? Vamos então ver o que é que utiliza o nosso texto descritivo. Ele utiliza adjetivos para caracterizar o nome. Expressões com o valor de lugar, para situar os elementos descritos no espaço. Ou seja, vai ser um recurso que vamos utilizar para conseguir perceber melhor, quando fazemos, e quem nos lê, conseguir perceber melhor, toda a descrição. E utiliza também verbos. E utiliza também verbos. Agora, aqui, uma atenção particular a este aspecto, que os verbos são conjugados no pretérito imperfeito ou no presente do indicativo. É preciso termos alguma atenção para escrever estes textos com correção. E utiliza também expressões que se referem a sensações visuais, ou seja, aquelas que nós podemos observar, auditivas, ou seja, que pudéssemos ouvir, olfativas, ou seja, que conseguiremos cheirar, e táteis, ou seja, que nós conseguimos tocar. Então, expliquem-me aqui uma coisa. Eu mostrei-vos uma imagem e vocês dizem-me, então, professora, texto descritivo é só para descrever imagens, fotografias. Também serve para fazermos esse exercício. Mas nós não descrevemos só aquilo que conseguimos percepcionar, pois não. Nós também fazemos outras descrições, ou seja, todos os textos descritivos podem ser também para descrever outro tipo de sensações, ou outro tipo de perceções que nós possamos fazer daquilo que nos rodeia. Correto? E agora vamos fazer o nosso primeiro exercício. O que é que eu pretendo com este exercício? Primeiro, vamos o quê? colocar em prática estes aspectos que tivemos e que estivemos aqui a resumir e a voltar a falar sobre a escrita correta do texto descritivo. Isso é a primeira coisa. E depois, vamos tentar colocar em prática, até para perceber se conseguimos com segurança realizar o quê? A escrita de um texto descritivo. Portanto, vamos começar da seguinte forma. Vou ler-te o enunciado e depois vamos fazer o quê? Vamos tentar observar e descrever ao promenor, está bem? A imagem que te vou apresentar de seguida. E claro, e vocês sabem que eu sou um bocadinho chata nestas coisas, mas só sou chata nestas coisas porque realmente é importante e vos pode ajudar. O que é fazer o quê? É nós colocarmos as nossas ideias, ou seja, nós fazermos o nosso plano de escrita. Então, o que é que eu pretendia? Vamos então ler o nosso enunciado. Observa a imagem seguinte. Faz a descrição deste espaço. Planifica o teu texto e no final revê o que escreveste. E pronto. E nós já sabemos que, para além de rever o que escrevemos, temos que fazer ainda uma outra coisa, que é o quê? Avaliar e tentar perceber se temos ou não que o melhorar. Estão prontos para fazermos aqui já um primeiro exercício? Com esta primeira imagem? Sim? Vou pedir-vos então que tenham o vosso caderno ou a vossa folha e o material que utilizem para escrever para poderem ir tomando notas daquilo que vamos conseguindo observar os aspectos que vos pareçam mais relevantes. Fica combinado? Precisas de um bocadinho? Não? Então, vou começar por mostrar-vos mais ou por menor esta imagem, bem? Para podermos observar. E vamos então ver aqui alguns elementos. Já sabem, há elementos que vão estar num plano mais próximo do nosso e outros que estão num plano o quê? Mais longe. Ou seja, teremos um primeiro, que é o primeiro plano que é o que está na imagem mais próximo e um segundo plano que estará o quê? Mais afastado. Bem, vocês aí desse lado até já estão a começar a completar o que eu digo. Fabuloso. Obrigada. Vamos então observar a nossa imagem. E temos então aqui a nossa imagem que gentilmente foi cedida pelas autoras e ilustradoras da obra. Ora, tínhamos o quê? Aqui neste primeiro plano, o que conseguiríamos observar mais próximos de nós seriam três abóboras, não é? Que são de uma cor alaranjada e estão, e têm o quê? Muitas folhinhas verdes. Temos também, no nosso lado direito, uma árvore. Uma árvore que tem muitas ou poucas folhas. Tem pouquinhas folhas. E a tonalidade que nos aparece é uma tonalidade verde, ou uma tonalidade esverdeada. Se passarmos para um segundo plano, ou seja, um pouco mais afastado de nós, tínhamos o quê? Então, a casa. Tínhamos uma casa muito grande que está a ser pintada por, parecem ser, duas crianças. Um rapaz e uma rapariga. Podemos observar que está lá também um balde. Outro aspecto que poderíamos referir ao escrever o nosso texto seria a cor das roupas que os meninos estão a utilizar, e inclusivamente a cor do balde. Ora, e podemos então reparar, por exemplo, ali no telhado. E no telhado temos o quê? O telhado de que cor é? Sim. É alaranjado. Correto? Bem, temos também o quê? Algumas flores. E só com esta primeira observação já conseguimos aperceber-nos de alguns aspectos. Por isso, o que podemos fazer? Podemos fazer então a planificação do nosso texto descritivo. Eu coloquei aqui duas caixas de texto. Uma onde vamos fazer o quê? O apontamento. Vamos fazer o apontamento do que estava ao perto, ou seja, mais próximo na imagem. E no outro, ao lado, na segunda caixa de texto, o que está ao lado, os aspectos que nós conseguimos percepcionar ou perceber, quando a professora fez a descrição, do que estaria aqui, mais longe. Correto. Então, ao perto, nós conseguimos observar os seguintes elementos. As três grandes abóboras, cor de laranja, com folhas. Uma árvore com poucas folhas verdes nos ramos. Isto seria o que estava mais próximo de nós, ou seja, neste primeiro plano. E ao longe, conseguimos então observar outros elementos, que eram o céu azul, ou seja, isto vai nos indicar se esta imagem seria passada durante o dia ou à noite. No caso, se o céu está azul, não é? Seria passada durante o dia. Uma casa muito grande, um telhado cor de tijolo, muitas janelas em forma de arco. Aqui lá está. Ainda bem que estamos a fazer este exercício, porque nós, quando fizemos esta primeira observação, nem nos apercebemos, ou pelo menos, eu nem dei importância a este aspecto. Paredes castanhas claras. Um menino e uma menina a pintar a casa. Mas para escrever o texto, eu não posso só ter estes elementos assim escritos, quase em forma de uma lista, não é? Temos agora que o construir. E então, como íamos fazer? De uma forma simples. E vamos começar pelo segundo plano, ou seja, aquele que nos aparece mais afastado. Neste momento, para vocês escreverem o texto, tem o quê? A listinha que nós efetuámos anteriormente, depois da observação da imagem. Certo? E agora, íamos então começar a escrever, respeitando aqueles elementos de que falámos e que estivemos a referir, logo no início do nosso bloco. Vamos então ver como foi que a professora organizou, então, estes elementos. A imagem representa o dia, pois ao fundo vê-se o céu, que era azul, não é? O vê-se o azul do céu. Sob o céu está um caserão que tem telhados cor de tijolo, com riscas brancas em afeitar. Veem-se muitas janelas que parecem um arco. As paredes do caserão são castanhas como a terra. Ora, aparecem-nos outras coisas. Portanto, nós tínhamos que continuar o texto deste segundo plano que aqui temos. Vamos então ver, vamos então perceber como ficava a continuação. Junto à parede estão duas pessoas a pintar, um menino e uma menina. O menino tem o cabelo curto e castanho, ele veste uns calções e uma camisola preta. Como veem aqui, vamos fazer, quando estamos a escrever o texto, já vamos ali mais ao promenor, ou seja, já estamos aqui a colocar outros elementos que são mesmo relativos a uma das personagens ou um dos elementos que encontramos na nossa imagem. A menina tem o cabelo comprido e castanho claro. Estão a ver? Conseguimos aqui encontrar o quê? Já imensos o quê? Imensos adjetivos que vão dar as qualidades e as características. Veste uma saia de ganga e uma camisola cor-de-rosa. Ora, estes são os elementos que nós iremos utilizar para este segundo plano. E para o primeiro plano? Nós encontramos algumas coisas, tínhamos então que fazer a continuação. Então, no primeiro plano, que era qual que eu já me esqueci? Ai, que já me esqueci era qual? Aquele que está mais próximo, claro. Ainda bem que vocês estão atentos, porque a pressura às vezes podia se perder e enganar. Em frente ao caseirão encontram-se, lembram-se, três abóboras, cor de laranja e muito redondinhas. As abóboras têm muitas folhas verdes. Havia um outro elemento que nós conseguimos percepcionar e que referimos, que eram, do lado direito, está uma árvore sorridente. Esta árvore tem poucas folhas verdes nos seus ramos. Por trás das abóboras e da árvore vêem-se algumas flores vermelhas. E assim nós podíamos, então, o quê? Com todos os elementos que recolhemos da nossa observação, e que escrevemos no nosso plano, para ele ficar todo muito direitinho, conseguimos fazer o quê? A descrição de uma imagem. Claro que quando nós escrevemos mesmo muito bem um texto descritivo, quem o conhece depois fica com quase como se fosse um retrato, uma imagem na sua cabeça. Por isso é que é importante nós seguirmos estes passos e termos algum cuidado quando escrevemos um texto descritivo. Porque se nós tivéssemos, imagina, escrevemos só assim. Era uma casa muito grande, com dois meninos a pintá-la, havia três abóboras, cor de laranja e uma árvore. Não tínhamos o quê? Uma descrição tão rica e tão... Vou usar este termo, tão descritivo, ou seja, que vai tanto ao promenor e que nos faz perceber o quê? Outros elementos. E nós temos sempre que avaliar o nosso texto. E fazer avaliação não tem necessariamente que ser mau. Quando nós estamos a avaliar, estamos a perceber elementos que podem ou não ter que ser melhorados. Mas claro, eu como escrevi o texto com a vossa ajuda, tenho certeza que nós vamos estar todos cinco estrelas. Mas também, se não estivéssemos, fazíamos o quê? Íamos melhorar, íamos reescrever. Vamos então avaliar, e vocês aí desse lado é que me vão dizer se vamos ficar com uma carinha sorridente ou com uma carinha zangadinha. Eu acho que vamos ficar com carinhas sorridentes. O meu texto respeita o tema proposto. Respeitava sim ou não? Sim. O meu texto contém as ideias propostas na planificação. Também utilizámos. Vimos até alguns exemplos. Assinalei os parágrafos corretamente. Assinalamos. Portanto, também podemos ficar com uma carinha feliz. Escrevi sem erros ortográficos e usei vocabulário adequado. Também está correto. Portanto, carinha feliz. Vamos imaginar um destes. Por exemplo, tínhamos nos esquecido de indicar os parágrafos. O que fazíamos? Tínhamos que voltar, não era? Novamente ao nosso texto e fazer ali uma pequenina o quê? Uma pequenina alteração. Tínhamos, quando estávamos a fazer a avaliação, encontrávamos o erro ortográfico. O que pode acontecer perfeitamente? O que fazíamos? Novamente, íamos procurar como se escreve corretamente a palavra e voltávamos, estávamos atrás e voltávamos a reescrevê-la. Um engano, eu costumo vos dizer isto muitas vezes, é só mais uma oportunidade de nós melhorarmos algum aspecto. Sempre a pensar assim. Não gosto de ninguém triste. Agora vamos fazer mais um exercício. E nesta imagem, enquanto que na primeira tínhamos mais elementos no segundo plano, ou seja, ao longe, e menos elementos no primeiro plano, nesta imagem isso já não vai acontecer. Vamos ter mais ou menos o mesmo número de elementos que temos no primeiro plano, que temos também no segundo plano. O que nos vai fazer o quê? Quando temos situações deste género, vai nos obrigar a estar mais atentos na forma como vamos preencher o nosso plano e vamos realizar o exercício da descrição. Vamos observar então com atenção. A professora vai tentar fazer aqui o exercício convosco. Portanto, vamos começar então do plano que está mais próximo de nós e o que conseguimos observar. Tínhamos um tanque que está a espelhar uma imagem que seria da casa que lá estaria. Tínhamos aqui, não sei, uma plantação de ou couves ou alfaces. Vamos imaginar que são couves. E tínhamos o quê mais? Tínhamos também o quê? Um pomar, não é? Tínhamos um pomar. Vamos imaginar que é de macieiras. E tínhamos o quê? Um início ou passagem do aqueduto. E mais atrás, ou seja, no segundo plano, tínhamos o quê? Havíamos talvez ali umas elevações, um grande arvoredo e a continuação do aqueduto. Como é que nós íamos preencher? Muito fácil. E atenção, desta vez, porque eu a seguir vou deixar-te um desafio. Ao perto. Um grande tanque de água. Uma plantação de couves, porque nós não temos certeza se eram couves ou alfaces. Um aqueduto castanho. Um pomar de macieiras. E ao longe? O que conseguimos, então, observar ao longe? O céu azul, portanto, indica-nos que seria durante o dia. A continuação do aqueduto castanho. Umas árvores com copas muito altas. Do lado esquerdo, uma serra. Nós aqui dizemos que é uma serra, mas podia ser um outro tipo de elevação. E depois íamos começar a escrever. Tal como na outra imagem anterior, íamos começar com o quê? Iamos começar com o segundo plano. E é isso que vamos fazer. Vamos, então, aqui fazer o segundo plano. A imagem representa o dia, pois ao fundo vê-se o azul do céu e o espaço, é o pomar de uma quinta. Sob o céu estão umas grandes árvores altas e verdes copas. À sombra delas vêem-se os arcos castanhos do aqueduto, que distribuía a água pelas culturas da quinta. Mas temos mais elementos no segundo plano. Vamos, então, continuar. Aqui, se vocês repararem, nós começamos a dar muitas características. Já estamos a dizer que as maçãs são o quê? São deliciosas. Ora, nós não as conseguimos provar. Mas o que estamos aqui a inserir? Estamos a inserir um elemento que pode provocar uma sensação. Muito bem. E eu agora disse que vocês tinham que estar atentos para fazer, depois, para o meu desafio. Qual é o desafio que eu te deixo? É que, com os elementos que aqui temos, tu depois vais escrever quais são os elementos, ou seja, de forma correta, como estivemos a ver, escrevas o primeiro plano desta imagem. Atenção, de acordo com aquele plano que estivemos a fazer e conseguimos observar. Posso deixar-te este desafio? Eu sabia que sim. Fico muito curiosa depois de saber como vai correr. E olhem, assim vou despedir-me de vós e espero por vós no próximo bloco. Até à próxima! E olhem, assim vou despedir-me de vós.